E o carnaval tá quase aí, né? E a gente faz um alerta pra você. Por mais que a folia seja boa, não pode descuidar da saúde, viu? Além das doenças sexualmente transmissíveis, por conta aí da falta de camisinha, tem os riscos de outros problemas. E olha, até o beijo na boca pode ser perigoso, viu? Isso mesmo, dá uma olhada. Em uma época de excessos, a folia acaba virando pretexto pro uso abusivo de bebidas alcoólicas e outras drogas não permitidas. O que acaba colocando em risco a própria vida e a de outros também. As pessoas se sentem meio assim à vontade pra exagerar em consumo de bebida alcoólica. Acham que é um momento oportuno, então posso beber à vontade. Isso é um grande erro. E geralmente isso vem associado a fatores a mais. Por exemplo, cigarro, outras drogas, drogas ilícitas, inclusive. É uma época muito propícia pra isso. E a associação, muitas pessoas gostam muito, por exemplo, o uísque com energético, vodka com energético. Isso aumenta muito o risco de complicações, inclusive cardíacas. O consumo exagerado de álcool também representa um baita risco para os beijoqueiros de plantão. Este dentista alerta. A verdadeira maratona de beijos no carnaval é um risco pra saúde bucal das pessoas. Nessa época do ano, ocorre uma baixa da imunidade no paciente. O paciente pode desenvolver algumas doenças que acarretam a boca. Entre elas, a mononucleose infecciosa, a herpes, algumas gripes, alguns tipos de gripes, cachumba, e são todas transmitidas pela saliva. O estoque está cheio. Não faltam preservativos masculinos e femininos na saúde pública de Aracatuba. E nos dias de carnaval, o trabalho é intensificado pelo ambulatório DST AIDS da cidade. Além da distribuição dos preservativos, o ambulatório também está preocupado em divulgar informações com a necessidade de procurar um pronto-socorro caso tenha tido alguma relação sexual sem proteção. Isso porque há medicamentos que podem diminuir a chance de contaminação pelo HIV, por exemplo. Se ela não usou camisinha, ela procura uma unidade de saúde, no caso o pronto-socorro municipal, que é a nossa porta de entrada, tomar o medicamento, que a gente chama de PEP. Ela tem que tomar, idealmente, nas duas primeiras horas e até 72 horas após o risco. Isso diminui a chance de adquirir o vírus HIV.